Obrigado por assistir nossos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas notificações. E grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul, onde só me identifica, fala minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência, homem é o Rio Grande, em cantos mil, disposto a tudo, pelo Brasil, querência amada, dos padeirais, da uva vem o vinho do povo, vem o carinho, bondade, nunca é demais. Uma salva de pão da moçada, olha aí que maravilhoso, a piazada tem muito futuro. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim, o Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macheguapo, nas minhas veias escorrem, o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, desporimango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande é gigante, mais uma estrela brilhante, na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, Deus polimango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande é gigante, mais uma estrela brilhante, na bandeira do Brasil. E aí Esse é o Rio Grande... Abertura Tchau.